E a gente diz, oh pastor, está aí o coronavírus, e então é uma tragédia do final dos tempos, não, esse aqui é um aviso, tragédia do final dos tempos, você lê depois o capítulo 16, você vai ver o que é tragédia, aí não tem, vírus, daqui a pouco faz vacina, ele muta, daqui a pouco faz outra, vírus é fácil de controlar, vai vir coisas que a palavra do o Senhor diz que nós não conseguiremos dominá-la, mas por que acontecem essas desgraças na terra? Por que o homem está debaixo disso? E vai chegar, já falei na quarta-feira, não adianta ficar se esperneando aí, ah não, pastor, o coronavírus, aí nós vamos fazer, vai chegar, vai vir, vai te pegar, e não tem escapatória, é a mesma coisa que você dizer, eu nunca vou ficar gripado, um dia vai, eu faz 14 anos que não fico gripado, mais um dia vou, sou 11 anos e meio pastor aqui nessa igreja, já viu alguma vez gripado aqui? Com o nariz sanfonando, espirrando, não fiquei? Claro, tem o sangue do urubici, a gripe tem que ser muito macha para bater aqui, mas vai vir, vai chegar, assim como as outras vieram e chegaram, essas também vão chegar, mas o que nós precisamos acordar, irmãos, e entender, é que nós só começamos a aclamar a Deus a hora que o coronavírus chega lá na tua casa, pegar no teu pescoço, te agarrar e te tirar o ar, é quando tiver assim, eu vou morrer, e vai mesmo, e vai mesmo, aí você vai dizer, meu Deus, como eu podia ter mudado muitas coisas, eu nunca vi, você já viu alguém que sofre um acidente de avião, que sofre um acidente de carro, que passa um aperto na vida, a primeira coisa que ela fala é o quê? Ah, como a minha vida estava errada e eu podia viver diferente, você já viu alguém dizer? Eu nunca ouvi, alguém dizia assim, ah, que coisa boa, eu pensei que eu ia ser promovido, foi uma maravilha passar pelo acidente, todo mundo cria um trauma e diz, Deus me livre, eu quero ver Jesus, mas não agora, eu quero ir para o céu, mas não hoje, sabe por quê? Porque é colocado na nossa mente que aqui é bom, e você acredita que aqui é bom, que não tem nada de bom, a Bíblia diz que tudo que procede da carne é ruim, a carne para nada, eu gosto de Jesus, ele diz, a carne para nada, presta, carne é lixo, resumindo, não presta para nada, tudo que você depender da carne, ela vai te dar prazer momentâneo, te enganar, te iludir, e vai fazer você sofrer, tem escapatória? não tem, vai ser diferente? não vai, todo mundo aqui vai morrer, e vai morrer com o que meu filho? ah, mas estou morrendo, que graças a Deus, se o cara estiver dormindo, estiver um mau súbito, morre, acabou, mas não é bem assim, e nós quando olhamos para o mundo, olhamos para a mídia, olhamos para as circunstâncias, nós começamos a pensar, as tragédias que cercam o homem, gente, essas tragédias já estão aí, há quanto tempo? quantos anos elas estão? e o problema sempre foi o mesmo, o homem nunca vê, e isso é parte da doutrina do engano dos últimos dias, os flagelos, como parte de um coração que se prepara para encontrar Deus, se você está apavorado, ainda tem tempo aí, mais umas três semanas, quatro, o coronavírus ainda vai chegar aí, vai vir um inverno, aí ele vai ser assim, e vai tomar conta, porque até 24 graus diz que ele morre, mas se for abaixo disso, até nossa cidade que é praiana, vai dar 20 graus, 15, aí o pau pegou, vai ser um tal de espirra e lascou todo mundo, fazer quarentena como? não é uma tragédia, não é uma tragédia não, quem está preparado, se arruma, quem não está, se lasca, deve a vida toda para se arrumar, isso é apenas o que? Deus dizendo? acorda, ou, você está dando valor para quê? você está investindo sua vida no quê? aquele povo, que ficou 40 anos no deserto, precisava ser chamado a atenção por Moisés, para dizer que eles não podiam, era para deixar os ídolos, depois Josué conquista a terra, o que que Josué fala para eles? ó, vocês querem servir os deuses dessa terra? sirvo, mas eu e minha casa vamos servir o Senhor, gente, já tinha se passado mais de 40 anos, e os caras ainda estavam enrolados com os deuses da época, e aí eles disseram, não, vamos seguir o Senhor, e a Bíblia diz que quando os anciãos que andaram com Josué morreram, o povo fez o quê? voltou a cair, e Deus lembrou da aliança que fez com seus pais, e então veio com mão e julgou eles, e botou o povo ao redor, para submeter aquele povo em vergonha, pode que não aconteça hoje, a gente pensa, não entende, porque a doutrina vem, e eu sempre falo para os irmãos, coitado, o coronavírus está vindo, está vindo a desgraça, e aí a gente diz, mas meu Deus do céu, tem uma esperança, a esperança não é Deus, a esperança não está no nosso quarto, de confessar pecado de nossa nação, a esperança está que vai aparecer uma vacina, e que vai nos livrar desse mal, essa é a verdade, ninguém está preocupado em, João vamos fazer uma oração forte, vamos pedir para Deus nos abençoar, não, a gente não está preocupado, vamos nos reunir como igreja, temos a semana de oração, vamos colocar a igreja realmente, em súplica, misericórdia, nós vamos fazer um cordão de isolamento de fé, vamos clamar a Deus, não, pastor vai vir, logo eles criam uma vacina, não, vou para a igreja não, vou ficar aqui vendo em casa o bicho pegar, é natural isso irmão, você está vendo que doutrina nós estamos vivendo, é sério isso que nós estamos falando, por quê? porque nós acreditamos em Deus, nós estamos aqui no domingo à noite, nós viemos buscar Deus, mas a hora que a coisa se levanta, a gente não quer ir para Deus, a gente fica procurando qual é a vacina mais próxima, qual é o que Deus vai fazer, não, a gente fica preocupando qual é a ação que tiver, e se tiver vacina fria, aqui no Brasil tem que fazer com polícia, guarda, porque vai ser um soco na boca um do outro, eu quero, eu preciso, meu filho primeiro, e sai da frente, toma vacina, vacina na nuca, o importante é que ele está vacinado, pode escrever, a hora que disser, ó, compramos, aqui no Brasil tem essa mania, agora chegou a vacina, 5 mil, a cidade tem 200 mil habitantes, e aí vamos para o posto, aí eu queria digitar, é foice, é taxixuã, é golpe, é suborno, cara, paga o cenzão para tu sair da filha, eu preciso, e o outro, pô, você empila agora é melhor do que semana que vem, mas semana que vem pode vir o vírus, ah, mas é melhor comer hoje e viver bem, aí ele pega o cem e vai para o boteco, para ver se o vírus não acaba com a pinga, aí começa o negócio, nós estamos esperando o quê? Que Deus, para que a gente quer as coisas com Deus? Mas a Bíblia diz que a oração dos santos sempre está lá, sempre vale a pena, está sempre sendo recebida, está sempre sendo apresentada diante de Deus, mas Pedro disse que aquele povo já estava acostumado com as coisas, eles não precisavam mais de oração, para quê? Eles não precisavam mais estar junto com o povo, para quê? Eles andavam na doutrina do seu coração, fazendo da sua igreja o seu ponto, aonde você é o pastor, você é o líder, você é, você faz tudo, um consumismo de si próprio, e não mais um derramar de graça, e de direção daquilo que Deus faz, Deus manifesta isso. Se não for para te servir, estou aqui, se não for para te adorar. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto